A Luciana Berdolin. Luciana, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde também aos ouvintes. O governo ainda trabalha para tentar desfazer aquele mal-entendido criado por conta da procura que o presidente fez, a líder do PSB na Câmara, a deputada Tereza Cristina. Ontem já teve um jantar. A expectativa é de que hoje ocorram novos encontros à noite aqui em Brasília e o discurso geral é de que esse problema está solucionado. O governo não está assediando os deputados do PSB que estariam insatisfeitos, não estariam negociando ida de ninguém do PSB para o PMDB. Inclusive que o presidente nem teria esse papel. Foi a afirmação do ministro Antônio Indaçaí, aqui da Secretaria de Governo. Ninguém soube explicar então exatamente o que o presidente Michel Temer foi conversar na casa da líder. Uma vez que os encontros normalmente acontecem aqui mesmo no Palácio do Planalto. Para tentar garantir mesmo que essa crise é uma página virada, que foi criada pela imprensa, tem muito mais ruído do que crise realmente, o deputado Paul Dernier Avelino, do Democratas, ele esteve hoje aqui com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto e também tentou minimizar todas essas insatisfações. É bom que se diga, deixe registrado de uma vez por todas, não há crise. O presidente não fez qualquer tipo de convite e nem tentou dissuadir parlamentares para irem ou virem para qualquer partido. Portanto, essa é uma questão que está já vencida. É página virada. Agora o governo está fazendo pressão aí, Denise, sinalizando que é preciso voltar a pensar na reforma da Previdência. Apesar dos problemas que o presidente tem lá na Câmara dos Deputados, o governo disse que vai trabalhar novamente para aprovar a medida. A avaliação, o que o governo está dizendo agora, é que se nada for feito, o rombo na Previdência Social o ano que vem vai ser de 200 bilhões de reais, que vai inviabilizar qualquer programa novo, o orçamento do ano que vem vai estar extremamente comprometido. Por isso é preciso garantir a aprovação da matéria. O líder do governo, o líder lá no Senado, o senador Romero Juca, ele já até sinalizou que pode aí, o governo pode priorizar alguns pontos, como idade mínima, por exemplo. Mas o Palácio do Planalto ainda fala que o objetivo é aprovar aquele texto original que foi aprovado, que está sendo discutido lá na Câmara. É, até Romero Juca já sinalizou com o fatiamento daquela proposta, que ela enfrentava muita resistência. O governo, antes da delação da JBS, da crise política, né, Luciano, ele ainda tentava contabilizar os votos para ver se seriam suficientes para a reforma. E depois teve toda essa confusão de bastidores aí da política, continua, inclusive, com essa disputa agora por parlamentares que podem mudar de partido, e o presidente tem medo de o DEM se favorecer muito, se fortalecer com esse processo, né, então não é o recesso que garante uma calmaria em Brasília, né? Não, a calmaria é só aparente, porque as reuniões, elas prosseguem, é um entre-sai danado aqui no Palácio do Planalto. E o presidente está conversando com muita gente, a agenda muda a todo momento, e o objetivo é garantir apoio para a denúncia que vai ser votada no início de agosto. O governo não sabe se vai ser possível votar mesmo a questão no plenário da Câmara logo na volta do recesso, mas está trabalhando para isso, apesar de dizer oficialmente que quem tem que colocar lá os votos suficientes é a oposição. Mas a avaliação é a seguinte, se não resolver essa questão da denúncia, não vai dar para avançar na discussão da reforma da Previdência. O governo está falando da reforma da Previdência e também da simplificação tributária, que seria muito importante é se discutir também no segundo semestre. É certo, Luciana, uma boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Denise.